Fala aí comigo moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News edição da noite. Bom galera, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se você ainda não conhece meu canal secundário, o Vida Halé, dá um pulo lá porque tá bem legal e vai chegar bastante novidades por lá, tudo bem? Seguinte galera, vocês sabem que quando se trata de jogatina, aquela que você adentra à madrugada ou então até mesmo quando você deseja se tornar um Pro, o controle faz toda a diferença. Eu senti isso na pele agora com o antigo controle do Xbox One Fetch e ele ficou comigo por muito tempo, desde o day one de lançamento do console até agora. E eu acabei mudando pro controle do Xbox One X e a diferença foi muito grande galera. Mas a questão, o que a gente vai falar é sobre o controle do Xbox One, o controle Elite e o Elite 2.0 está chegando e vazaram fotos dele galera. A julgar pelas últimas semanas, parece que a divisão Xbox precisa de uma auditoria de segurança urgente. O fluxo de vazamentos não para e dessa vez é uma nova peça de hardware que ocupa a atenção da mídia. Em dezembro passado, o Windows Central, esse site referência, revelou suas previsões para 2018, que a Microsoft lançaria algum tipo de hardware que estava sendo desenvolvido sob o nome de Project Scarlett, aparentemente. Já sabemos que o Scarlett provavelmente não é mais do que a nova versão do controle Elite, que já possui até uma boa reputação. Através do Baidu, o Google chinês, várias fotos e detalhes sobre esse novo controle foram vazadas e as informações técnicas que temos para agora são as seguintes. Ele vai usar bateria recarregável, ele vai mudar do micro USB pelo novo padrão USB tipo C e assim devemos ver um carregamento muito mais rápido. Compatível com o Bluetooth no Windows 10 também, três configurações possíveis que podem ser alteradas facilmente, até três níveis de sensibilidade do gatilho e maior profundidade de pulsação para as câmeras. Além desses detalhes, foram publicadas imagens parciais do controle Elite versão 2.0, capas e testes de conexão via Bluetooth para outros dispositivos, como você pode ver aí nessas fotos que eu estou colocando. Então a Microsoft ainda não soltou nada de oficial, é rumor sim, galera, são fotos vazadas e, claro, chegando aí, novidades eu trago para vocês aqui no canal. Mas e aí, quem tem o controle Elite, dê sua opinião, o que acha do controle, como é que é para jogar? Eu, por exemplo, não tenho, tenho vontade de adquirir e, de repente, chegando ao 2.0, a gente repensa aí, né, mais uma vez. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal secundário. Para você que não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, pega o celular e me segue aí, BlogRalé. Não é inscrito no canal, se inscreve e compartilhe o canal do BlogRalé com seus amigos, beleza? Tamo junto e misturado, até daqui a pouco, em mais uma live, aquele abraço, fui, valeu, Ralezeiros!